Quem é mais doente? Atos capítulo 27 O nome é Jesus Fala assim comigo, versículo 1, como se determinou? É muito bom saber que Deus tem o controle de todas as coisas E mais uma vez o Espírito Santo estava determinando as coisas Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália Entregava um palmo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da Corte Augusta E embarcando nós em um dos navios, a Dramatinho Partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia Estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica Chegamos no dia seguinte a Sidon e Júlio tratando palmo humanamente E permitiu viver os amigos para que cuidassem dele Partindo dali fomos navegando abaixo de Chifre Porque os ventos eram contrários Vocês estão aí? Amém! Porque os ventos eram contrários E tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha Chegamos a Amirra, na Lícia Na Lícia Achando ali o centurião Um navio de Alexandrina Que navegava para a Itália Nos fez embarcar nele E como por muitos dias navegávamos vagarosamente Havendo chegado apenas de fronte de Quinido Não nos permitiu o vento ir mais adiante Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona E costeando-a dificilmente Chegamos a um lugar chamado Bons Portos Perto do qual estava a cidade de Lazéia Passado muito tempo E sendo já perigosa a navegação Pois também o jejum já tinha passado Paulo os adipoestava Dizendo-lhes Varões Vejam que a navegação há de ser incômoda E com muito dano Não só para o navio e a carga Mas também para a nossa vida Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre Do que lhe se dizia a Paulo E como aquele porto não era cômodo para infernado Os pais deles foram de parecer que se partissem dali Para ver se podiam chegar a Fenice Que é o porto de Creta Que olha para a banda do vento da África e do Coro E invernar ali Sobrando o vento sul Brandamente lhes pareceu terem já o que se desejavam E fazendo-se de vela Foram de muito perto costeando Creta Mas não muito tempo depois Deu-lhe nela um pé de vento Chamado Euruáquilão E sendo o vento Sendo o navio arrebatado E não podendo navegar contra o vento Dando de mão a tudo Nos deixamos ir à tona Correndo abaixo de uma pequena ilha Chamada Calda Apenas pudemos ganhar o atel Levado este para cima Usado de todos os meios Singindo o navio Temendo darem a costa na cirte Amainadas as velas Assim foram a tona Andando nós agitados Formalmente tempestade No dia seguinte Aliviaram o navio E ao terceiro dia Fala assim comigo Terceiro dia Terceiro dia Nós mesmos Com as próprias mãos Lançamos ao mar Armação do navio Não aparecendo Havia já muitos dias Nem sol Nem estrelas E caindo sobre nós Uma não pequena tempestade Fugiu-nos toda a esperança De nos salvarmos Havendo já muito Que se não comia Então Paulo Pondo-se em pé No meio deles Disse Fora da verdade Razoável Ó varões Ter me ouvido a mim E não partir de creta E assim evitariam Este incômodo A esta perdição Mas agora Vos admoesto A que tenhas com ânimo Porque não se perderá A vida de nenhum de vós Mas somente o navio Porque esta mesma noite O anjo de Deus De quem eu sou E a quem sirvo Esteve comigo Dizendo Paulo Não temas Importa que sejas Apresentado a César E este Deus Te deu Todos quantos Navegam contigo Portanto Ó varões Tente bom ânimo Porque creio em Deus Que há de acontecer Assim como a mim Foi dito É contudo necessário Irmos dar numa ilha Quando chegou a décima quarta noite Sendo impelidos De uma a outra banda Num mar Adriático Lá pela meia noite Suspeitaram os marinheiros Que estavam próximos De alguma terra Lançando o prumo Acharam vinte braços Passaram um pouco Mais adiante Tornando a lançar o prumo Acharam quinze braços E temendo ir dar Em alguns rochedos Lançaram da polpa Quatro âncoras Desejando que viesse um dia Procurando porém Os marinheiros Fugir do navio E tendo já deixado O batel do mar Como que querendo Lançar as âncoras Pela proa Disse Paulo Ao setoriel E aos soldados Se estes não ficarem No navio Não poderem ser salvos Então os soldados Cortaram os cabos Do batel E o deixaram cair E enquanto o dia vinha Paulo exortava Todos A que comessem Alguma coisa Dizendo É já hoje O décimo quarto dia Que esperais E permaneceis Sem comer Não havendo provado Nada Portanto Exórdo-vos Aqui com mais Alguma coisa Pois é para Vossa saúde Porque nenhum cabelo Cairá da vossa cabeça De qualquer um de vós E havendo dito isso Tomando o pão Deu graças a Deus Na presença de todos E partindo Começou a comer E tendo já todos Com o ânimo Puseram-se também A comer E éramos ao novo Ao todo No navio Duzentos e setenta e seis Almas Refeitos Com a comida Aliviaram o navio Lançando o trigo Ao mar E sendo já dia Não reconheceram a terra Enxergaram porém Uma enseada Que tinha praia E consultaram-se Sobre se deveriam Encalhar Léo o navio Levantando as âncoras Deixaram Ir ao mar Largando também As amarras Do leme E alcançando A vela maior Ao vento Dirigiam-se Para a praia Dando porém Um lugar De dois mares Encalharam Léo o navio E pizza Prova Ficou imóvel Mas a culpa Abria-se Com a força Das ondas Então a ideia Dos soldados Foi que matassem Os presos Para que nenhum Fugisse Escavando a nada Mas o centurião Querendo salvar A Paulo Lhes estorvou Este entendo E mandou Que os que pudessem Nadar Se lançassem Primeiro ao mar E se salvassem A terra E os demais Uns em talas E os outros Em coisas do navio E assim aconteceu E todos Chegaram A terra A salvo Sabe queridos Essa passagem Toda Simplesmente Nos mostra Que Deus É o Deus Dos ventos E os ventos Estão ao seu Comando Queridos As tempestades Também estão Ao seu Comando Amém Tudo está Ao seu controle Queridos As coisas Parecem Fora de controle Para nós Que estamos Dentro do barco Que estamos Nessa situação Quantas vezes As ondas Estão assolando E como nessa passagem Muitos ficaram Com medo Ficaram com o desejo De pular do barco Para se salvar E Paulo diz E não pule do barco Porque o barco É a sua salvação Enquanto você estiver Nessa situação E acreditar No profético E na direção De Deus Vocês estarão Salvos Paulo insistiu Para que todos Ovissem Aquilo que Deus Estava dizendo Você não vê mais Um homem Com os discípulos Lá atrás Sem conhecer Um Deus Mas você vê Um homem Que apesar Dos dias Sendo assolados Apesar Das tempestades Apesar As circunstâncias Apesar De tudo Aquilo Queridos Você Vinha um Homem Que conhecia Esse Deus Que ouvia Direções De Deus E que Obedecia As direções De Deus Na Índia Queridos Não é porque Se passam Um dia Dois dias Três dias A deriva Que as coisas Estão fora De controle Queridos Não é porque Estamos num Barco E há situações Adversas Há tempestades Nós estamos Vendo o barco Sendo despedaçado Essa passagem Mostra que Eles estavam Despedaçando O barco Estavam tirando As partes Do barco Queridos Você Sente que Muitas vezes As áreas Da sua vida Estão Se deteriorando Estão escapando Das suas mãos Algumas coisas Estão se esvarindo Das suas mãos Ao seu controle Situações Estão saindo Do seu controle Eu quero dizer Se Deus Te deu Comando Ele está Com você No barco Amém Amém Se você Tem um propósito Diante de Deus Não importa O que aconteça Queridos Todos que estarão Com você Também serão Salvos Essa é a melhor Alegria Do evangelho Quando estamos Em Cristo Tudo se faz Novo Na nossa vida Mas todos Aqueles que nos rodeiam Também participam Da bênção Amém 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 Glória a Deus A Bíblia diz Que até no último instante O diabo queria Matar os preços Porque o foco Da situação Era destruir Paulo Sabe queridos Às vezes Dentro da sua casa O foco Do diabo É você Mas eu vou dizer Paulo diz Que ele dava glórias Porque ele era Participante Das aflições De Cristo Ele dava glórias Porque tudo aquilo Que acontecia Na vida dele Tinha um propósito A Bíblia diz Que importava Para Deus Que ele fosse Apresentado A César Queridos Sabe quem era César Naquela época Era o presidente Era o rei Talvez Deste mundo Mais poderoso César Era uma autoridade Poderosa Naquela época E Deus queria Que Paulo Estivesse Diante De César Eu não sei Qual o tamanho Da sua desapropriação Eu não sei Quantos você tem Que resgatar Para Jesus Eu não sei Qual é a missão Que Deus Deu para você Porque a desapropriação Do diabo Na vida De Paulo Para Destronar Entidades E protestar E principalmente Estar diante De uma autoridade Quando César Era muito grande Lhe custou Muitos dias A deriva Lhe custou Muitos dias Num barco Sendo açoitado Pelas ondas Lhe custou Muitas adversidades Mas a Bíblia diz Que ele O combate É um bom combate Que ele acabou A carreira Que ele guardou A fé Amém? Qual é o tamanho Da sua conquista? Se você tem algo Grande para conquistar Tenha certeza Que é o tamanho Da sua luta Mas Deus diz Que se você estiver Aqui Tudo você pode Porque ele Te fortalece A palavra de Deus Em Filipenses Diz que Jesus Deixou a sua glória Ele se fez Um de nós E ele tinha Uma ordem Do pai Ele tinha Uma missão Do pai Você é o meu Correio Você é o sacrifício Através De você Os meus filhos Poderão novamente Estar perto de mim Através Do teu sacrifício Os meus filhos Terão acesso A vida Novamente Terão acesso A promessa Terão acesso A vida eterna Terão acesso A minhas bênçãos Terão acesso A tudo aquilo Que eu ordenei E profetizei Dizem até hoje Qual o tamanho Da desapropriação Que Jesus Teve que fazer O pastor hoje Pregou Um versículo Que disse assim Levou o cativo O cativinho E deu o poder De fazê-los Filhos Amém 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 Amém